Oi gente, tudo bem? Eu sou o Danilo, estou aqui em Ouro Preto, Minas Gerais, em Lavras Novas, bem pertinho aqui da minha casa. Hoje eu vim neste local para fazer um pouco de rádio escuta, de ondas curtas, e também tentar alguns contatos através do meu outro hobby, que é o radioamadorismo. Eu vou levar vocês até no alto daquela montanha, vou mostrar para vocês um pouco do nosso caminho, e agradeço a todos que vêm fazendo contato, estou um pouco sumido, devido à pandemia do Covid-19, e também muito trabalho, iniciamos este ano com muito trabalho na minha atividade profissional. De qualquer forma, eu agradeço a todos de coração pelos contatos aqui no nosso canal pelo YouTube. Bora lá fazer a rádio escuta aqui no local maravilhoso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Minas não cansa de surpreender com suas belas montanhas. Imagine a Serra de Lavras Novas, junto com a Estrada Real. É para esse lugar que vamos hoje. Bom gente, eu continuo aqui a subida, é bem íngreme aqui, essa região, mas é um lugar muito interessante. Eu já estou aqui com o meu rádio, daqui a pouquinho eu vou tentar alguns contatos também, através do radioamadorismo, e vou mostrar e compartilhar com vocês. Vamos lá! Bom, nós estamos aqui quase no cume da montanha, mas descobrimos que a gente tem um outro ponto ainda mais alto. E é lá que nós vamos a partir de agora. Bom gente, chegamos aqui no alto da Serra de Lavras Novas, esse é o ponto mais alto, eu vou mostrar para vocês o 360 no final dessa imagem. E agora nós vamos tentar fazer algumas escutas, fazer algumas imagens desse lugar maravilhoso. E eu agradeço a todos vocês que subiram junto comigo neste vídeo. Vamos lá então! Bom gente, chegamos aqui, eu já estou aqui com meus rádios, vou mostrar para vocês um pouco de ondas curtas, né, o que eu estou recebendo aqui. É muito bom subir nessas montanhas, e aqui acompanhar. Essa é a voz do Irã. E é isso, gente, está aqui em 41 metros a voz da República Islâmica do Irã. Há 1.500 metros de altitude. No deslumbrante topo da Serra de Lavras Novas, temos uma paisagem assombrosa. E é neste local que eu mostro para vocês a tecnologia DMR para radioamadorismo. APU4 DNP Eu gostaria de saber como vocês estão me ouvindo. O Danilo, o Cláudio está discutindo e o Inácio também está discutindo, ok? Ok, Cláudio, qual que é a sua localização e como você me ouve aí? Boa tarde, APU4 DNP, Danilo, utilizando o sistema DMR aqui pela Serra de Lavras Novas, Ouro Preto, Minas Gerais. Quer ser ele? Ok, Danilo. Quer ser ele? Tá bom? Escutando muito bem por aqui, sem corte, sem nada. Chegando muito bem por aqui, tá ok? Excelente. E parabéns aí a transmissão. PU4 DNP, PU4 CRD. Ok, Cláudio, TKS. Alessandro, você está por onde? PU4 DNP, PU4 ISA. Ok, PU4, Charlie, Romeo, Delta. PU4, Delta, Novembro e Papa. Esta é a estação de PU4, Índia, Serra Alta. O Danilo, eu estou por Mariana, via Hotpot. Ok, TKS pelo contato. Eu sigo aqui fazendo rádio escuta agora de ondas curtas. Muito obrigado, boa tarde para vocês, ok? Ok, Danilo. Boa escuta. Tá ótima gravação aí. Até mais tarde. Bom, quero agradecer a vocês que acompanharam este vídeo. Tá bom? Nós fizemos aqui um pouquinho de escuta de ondas curtas. Também deu para ouvir a voz do Irã, serviço em francês. E eu mostrei para vocês um pouco do DMR, que é um sistema de rádio amador, que nós utilizamos aqui neste lugar maravilhoso. Ou seja, comunicação através de ondas de rádio, de rádio amador digital. Tá bom? Neste lugar maravilhoso. Quero agradecer a todos e deixo vocês com essa imagem maravilhosa do pôr do sol. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.